Eu vejo o seu coração acelerado O quanto esses dias ficou sufocado Eu ouço o grito que tá preso aí dentro Só eu tenho acesso aos teus pensamentos Eu vi quando você nem quis sair do quarto E quando disse pai, já deu, estou cansado Até pensou em pôr um fim na sua vida Achando que era remédio pras feridas Mas eu te digo, filho Tente só mais um pouquinho Estou abrindo o caminho Fazendo o que é impossível pra você Mas eu te digo, filho Filha, não pense em desistir agora Tudo tem a sua hora Enxugue as lágrimas e vem pra fora Vem pra fora Olha Deus falando com você Eu sou seu refrigério Acabo com a guerra que tem aí dentro Te mostro que a vida é mais que um momento Não desacredite, pois eu falo sério Eu sou seu refrigério Me responsabilizo por cada palavra Eu sou consolo, eu sou remédio pra sua alma Não desacredite, pois eu falo sério Eu sou teu refrigério Naquele momento que você estava no quarto sozinho Sai desse lugar de depressão Sai desse lugar de depressão, de ansiedade E eu quero te dizer Toma a posse Mas eu te digo, filho Tente só mais um pouquinho Estou abrindo o caminho Fazendo o que é impossível pra você Mas eu te digo, filho Não pense em desistir agora Não, não Tudo tem a sua hora Enxuga as lágrimas e vem Vem pra fora Vem pra fora Vem viver o sobrenatural Abraça a pessoa que tá do seu lado Abraça ela Consola ela Eu sou teu refrigério Acabo com a guerra que tem aí dentro Te mostro que a vida é mais que um momento Não desacredite, pois eu falo sério Eu sou teu refrigério Eu sou teu refrigério Eu sou teu refrigério Me responsabilizando por cada palavra Eu sou teu refrigério Eu sou teu refrigério Aleluia Tem gente sendo renovada aqui Tem gente sendo renovada aqui Jesus está curando Jesus está curando Eu sou teu refrigério Eu sou teu refrigério Sou eu que cuido Sou eu que guardo Sou eu que restauro Sou eu dono do tempo Sou eu dono da tempestade Sou eu dono do barco Sou eu dono de tudo Sou eu dono da sua vida Quantos acreditam Quantos recebem essa palavra Recebem em nome de Jesus A presença do Espírito Santo Do Consolador Em nome de Jesus Receba a cura Receba a vida E vida em abundância Aleluia, aleluia, aleluia Eu sou teu refrigério Glória a Deus